Há vários fatores que influenciam na qualidade da estação chuvosa do semiárido nordestino. No entanto, a experiência mostrou que em todos os anos que ocorreram secas na região, o grande vilão e maior deles foi o Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste. Ou seja, nos anos de seca, o Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste esquentou muito pouco ou praticamente nada. Quando isso acontece, o transporte de umidade do referido oceano em direção ao semiárido nordestino ocorre em uma quantidade abaixo do normal. A chuva cai de forma muito irregular e em totais pluviométricos muito abaixo da média e que consequentemente faz com que os mananciais armazenem pouquíssima água, tanto os grandes quanto os pequenos, e além disso, as perdas nas lavuras sejam significativas. As pessoas se voltam sempre para o Pacífico Central, para saber se tem um euninho configurado ou não, só que elas se esquecem de olhar para o Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste. Independentemente de ter um euninho ou não, se o Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste esquentar pouco ou praticamente nada durante a estação chuvosa de grande parte do semiárido nordestino, o saldo disso é de uma seca na região. Se inscreva e apoie o canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Curta, compartilhe, comente, ajude no crescimento do canal.